Então amigos, as engrenagens eu já tinha né, e claro, pretendo adquirir mais aí, porque, claro, não vão ser todas que vão dar certo, pretendo colocar umas engrenagens maiores, mas aí é só para os amigos terem uma ideia do que eu pretendo fazer. Aí só lhe pendurei né, para a gente ter uma base de como vai ser a engrenagem embaixo, tem que fazer abertura ainda tudo, ainda talvez eu vá usar aquele fuso que é o do macaco né, como com rosca esquerda. Mas eu consegui aí, com a porca né, que eu consegui um fuso, a esquerda também, mas não consegui a porca até agora, ou mando fazer ou vou utilizar isso daí, mas acho que em comprimento ele não está dando. Eu fiz uma emenda com solda, mas não deu o comprimento que eu quero, o deslocamento do carro. Então eu comprei essa chapa, vai ser modificada, e o carro é o carro principal, o carro transversal. Como eu tinha comentado com os amigos, ainda tem a égua cônica. Que vai servir de ajuste, do carro transversal. Então amigos, esse é o material que eu comprei, para fazer o avental do torno caseiro, ainda não está cortado na medida né, que é para ser. Falta cortar, ajeitar né, não vai ficar mais nessa medida, tem que tirar o material daquela, mas ela vai ficar nesse comprimento que está aí. Então, mais para compartilhar com os amigos aí né, o material comprado aí né. Então, só nessa chapa, nessas chapas aqui, e naquela, e nessa que foi comprado aqui, foram gastos 300 reais. O material ultimamente está caro, mas é que nem eu falei, a gente vai adquirindo aos poucos. E se Deus quiser, logo vamos acabar esse projeto. E vamos dar continuação ao outro, beleza? Então, vou dar continuação aos trabalhos aqui, e vou compartilhando com os amigos aí, o andamento aqui do torno caseiro. Voltando aqui ao projeto do torno caseiro, então eu tive que fazer várias modificações, modificando o carro principal, o carro transversal. O único que vai ficar é o carro superior, do castelinho né, que esse eu não vou mexer. Mas nas outras peças eu tive que mexer em tudo, porque ficou desbalanceado, estava tendo desgaste na ponta. Então, deixo essa dica para os amigos aí, que vão fazer o seu projeto torno caseiro. Reparar nisso, porque quanto mais balanceado, menos desgaste nas guias aí. Então, até mesmo eu fiz essa modificação, como eu falei, eu vou fazer o avental com engrenagem. Não adiantava eu deixar fazer isso para o futuro, porque não teria espaço para prender o avental. Então, eu já fiz toda essa modificação para colocar o avental com engrenagem e outras adaptações aí que também tem. Então, assim ficou mais melhor. Eu vou compartilhar com os amigos aí também, o material que eu comprei esse meio tempo aí. Andei comprando material caro, que falta muita coisa ainda para comprar né. Mas a gente vai comprando aos poucos aí também, que está tudo muito caro também. E aproveito para deixar aí com os amigos um feliz ano novo, com muita saúde e paz. e realizações deste ano aí. Beleza? Então, vou mostrar para os amigos e vou mostrar o que eu estou pensando em fazer aqui né. Mais ou menos para os amigos ter uma base no que eu pretendo. Beleza? Então... ...